O Brasil para a maior vista do Brasil. Ele está aí, Chapeleta. Ah, Jumento Chapeleta, mamãe. Chapeleta é o nosso mascote do Musão na Copa. Jumento Chapeleta, esse entra de cabeça. Pode até ser jumento, mas tem cabeça. Muito melhor que é o fuleco, é coisa de argentino. Fuleco é um tatu, e quem não faz pra tatu, morre cavando. Jumento anda de cabeça erguida, não, o jumento é outro animal. O jumento é nosso irmão. O jumento tem estabilidade norte-americano. Pode sempre, Chapeleta é o nosso mascote da Copa. Muito bem, olha aí, Chapeleta, tá cheado a bandeira. Agora é o seguinte, eu vou ligar pra Sarah. Ela é braba. Liga lá, liga lá. E botaram o apelido dela de galo de briga. É valente mesmo. Pega, eu vou falar sobre o nome sujo e dizer que o nome dela tá sujo nas pessoas, será? Isso está atualmente. Seu nome tá sujo, mas é só grude, mano. Toma um banho, passa. É, é, não. Lembrando que eu ouvi o programa, a filha assurrada, eu ouvi as pegadinhas. Vai lá no site. Musão.com.br Homem, homem, homem. Alô? Opa, tudo bom? O que deseja? Tudo bom com a senhora, dona Sarah? Tudo, o que deseja? Dona Sarah, eu tô ligando pra falar sobre os brasileiros que tem o nome sujo no SPC ou Serasa e continuo comprando e dividindo em 12 vezes, não tão nem aí pra pagar as contas e limpar o nome. Ah, meu nome tá ali porque eu não ando enganando ninguém, senhor menino. Hum. Graças a Deus, eu não ando enganando ninguém, não. Dona Sarah, e a senhora é importante ter seu nome limpo? Graças a Deus, eu acho. E vai que a senhora é importante. Por que que a senhora não limpa seu nome? E meu nome tá sujo aí, tá? Olha, assim, pra isso é uma situação às vezes muito complicada. A senhora é uma boa pagadora. Graças a Deus, senhor. Oxe, o que vai ser essa? Pois é, aqui o que tem escrito no boleto da senhora, puxando a ficha, é que a senhora dá muito trabalho pra pagar, é o que dizem aqui os comerciantes. É, qual foi esse coisa que deu essa dinâmica de mim? Que eu sou, que eu sou veiaca. Diga o nome dele. Não, não é veiaca, né? É, que dá trabalho pra pagar. Mas como a senhora disse, a senhora é uma boa pagadora, né? Graças a Deus. As marias, dona Sarah, e a pessoa denunciando, a senhora tá vendo? E como é o nome dessa pessoa que denunciou? Ah, é porque eu tenho medo, dona Sarah, de dizer, e a senhora subir o sangue pra cabeça, puxar uma faca e atrair essa pessoa com confusão. Ah, ah, pois você tem medo de dizer agora, mas é engraçado. Pois a senhora devia, dona Sarah, pagar as contas, entendeu? Oxe, é um cojo, se for homem é um cojo, se for homem não é uma p****, viu? Que eu não gosto de safar dessa não, essa menina. Pois olha, dona Sarah, essa pessoa garante que a senhora tá devendo a ela. Pois diga o nome dessa pessoa, então você não quer dizer, então só você. É você que tá com medo. Não, eu vou dizer, porque a pessoa disse que mesmo devendo, a senhora ainda continua comprando, quer saber, só em conta de vida. Eu tenho medo de dizer, a senhora pegar uma arma branca e se vingar. Diga o nome dessa p****, o que o senhor perguntou a você? Dona Sarah ainda não querendo me meter, mas ela ainda disse que a senhora inventa um bocado de desculpa pra não pagar, sabe? Ó, eu não tô pra conversa não, viu? Eu não tô pra conversa não, só eu tô já você que não deve, tô mandando você aí no escopo que eu tenho conta. Você vá, viu? Quer saber de conversa não, porque eu não sou de conversa não, menino. Ah, ah, pois então eu vou dizer o nome da pessoa. Pois então diga. Ah, a pessoa que anunciou a senhora, dona Sarah, disse que a senhora comprou um galo de briga ela e não pagou. Galo de briga foi da p**** de pariu do corno que amassou se via até vergonha. Que eu não sou de galo de briga não. Galo de briga? Que conversa é essa? Hã? Mas que coisa bonita mesmo. Mas disseram que a senhora é galo de briga. Galo de briga é a p**** de pariu do corno que amassou se via até vergonha. Se o corno se amassa, amassa o quê, mulher? O chifre. Ei, seu vinho, eu vou que ela fala devagar, né? Eu gostei, ela tá educada quando eu disse ela ou ela disse o que deseja? Menino. O Bande. Eu gosto, ela tem uma filha nova que é seu menino. Seu menino. Seu menino. Seu solito de novo. Se a última boneca é paulista, nem a catrícia chamar os outros e seu menino. É verdade. Alta sociedade só chama seu menino. É o menino. Oh oh Homem. Mamãe, seu menino. Pera aí. É o menino. Alô? Alô, Dona Sara está? Quem é que quer falar? É o juiz de briga de galo. Galo de briga tá aí, tá? Tá na sua... cabra safado, maloqueiro, fela da... Eu não chamo meu filho de maloqueiro, não. Ele chamou ele de fela da não sei o quê, com a senhora. Fela da gaita e maloqueiro. A senhora é a gaita? Eu não. Temanha, esse maloqueiro já chega saudosa, maloca. Oh maloca, querida. Oh maloca, querida. Eu não sei se eu ligo de novo. Ô pegada de... É bruta. Ele fez nem a primeira comunhão. Diga. Galo de briga tá aí, tá? É? Já tô puxando seus pontinhos, viu? Oi? Já mandei pra puxar lá, já tô sabendo de tudo, viu? Tu viu? Vindo uma rinha, é galo de briga? Ó, eu já lhe disse uma coisa, você me faça favor da minha casa e você me liga mais nunca, viu? E cadê galo de briga? Faz meu **** do tamanho. Queria botar meu galo pra brigar com você. Queria botar meu galo pra brigar, mano? Bota eu com uma **** de pariu. Galo de briga? Galo de briga com a **** de pariu, pode que eu maçou esse vinho até vergonha. É? Se ela puxando que eu tiver guardão, vai me diga a **** de pariu quando tu já matou. O corno que ele amassou. É um mininho! Eu te fuga! Carlinhos, como é o corno que ele amassou? É, o um chifre aí amassa. É, o chifre aí amassa, o chifre. É. Seu rosto, ela é bem boncinha! É, o chifre! é o chifre! É, o chifre! É, cara de briga! Acabou o fulharanh por aqui, continua lá no sete aqui. É, o chifre aí é um ****! É um ****! É um ****! Luta! 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 Luta!